O plantão do Panorama Notícia ao vivo, mais uma vez aqui de Panorama, acabou de acontecer um homicídio aqui no bairro Areia Branca, na rua Joaquim Pascoal Cristófone. Segundo as primeiras informações cedidas aqui pelas autoridades, um homem, um idoso de 70 anos, identificado por Onésio, ele recebeu várias facadas na altura do abdome. O criminoso, de apelido Tonho, após cometer o crime, ele fugiu do local. Há uma informação aqui, também acolhida pela reportagem, que o criminoso seria, ele, não, no caso, o criminoso, ele matou o Enésio, que estava com a sua ex-esposa, né? Então, essa é a ex-esposa do Tonho. Então, no caso, é o ex-marido matando o atual aí da companheira. A polícia militar, a câmera vai mostrar aí, ó. A polícia militar está aqui no local. Também a polícia civil aqui, ó, logo aqui. Isso. Nós estamos ao vivo em panorama. Aqui atrás do bairro, do bairro Areia Branca, atrás do bairro Everaldo. Está chovendo aqui em panorama. Então, é isso. O ex-esposo matou o atual companheiro aqui da esposa, da ex-esposa. Então, está aí as informações. Vítima, Onésio, de 70 anos, levou várias facadas na altura do abdome. O corpo está aqui na residência. Ele foi morto dentro da residência. Então, o criminoso de apelido Tonho está foragido. Assassinato aqui na rua Joaquim Pascoal Cristófano, atrás do bairro Everaldo, Everaldo, aqui na Areia Branca. O plantão do Panorama Notícias está mostrando essa cobertura. O criminoso ainda não foi preso. Ele fugiu. Então, é isso. O ex-esposo matando o atual da ex-esposa. O plantão do Panorama Notícias ao vivo e exclusivo fica por aqui.